Tá bom, tá bom, tá bom. Chega! Vamos dar continuidade com o que estávamos fazendo ontem. Deserto Camp... Yes... Start Game... É... Ontem a gente parou... no deserto, né? Fizemos algumas side quests... Aí eu tenho que ir agora pra pascar o village. Mas antes... Eu vou dar uma parada lá no... No campo... Dar uma parada no campo... Pra... Comprar algumas coisas, tá? Antes disso... Eu... Quero falar... Quero mostrar algumas coisas que eu mudei. Primeiramente... É... Aquele mod que eu botei... Dos controles... Eu comecei a usar ele, tá? Tá vendo aqui, ó... Eu mudei a sensibilidade... Agora tá muito melhor... E eu mudei só a sensibilidade do X... O Y... Que é pra cima e pra baixo... Eu mantive do mesmo jeito... Então... Tá de boa... Outra coisa que eu coloquei... Foi que... Pra esquivar... Ou dar o dash... No jogo normal... Eu tenho que apertar duas vezes o botão direcional... Então aperto duas vezes e ele vai... Agora não... Agora eu... Peguei um botão justamente pra isso... Que é o botão... É... Lateral do mouse... Então toda vez que eu aperto o botão... Ele vai... E também mais algumas outras coisinhas... Mas isso tudo é pra... Ajudar o jogo... Vamo lá... Tá... É... Eu acho que tá bem melhor, mano... Talvez... A sensibilidade esteja muuuito alta... Talvez... Na real... Na real mesmo... Deixa eu pegar só mais um cara aqui... Pra ver como que vai ser... Vamo ver se eu acho alguém... Ah... Aqui na frente... Tem um aqui... Opa... Deixa eu pegar isso daqui... Ah não... Tá de boa... Tá de boa... Qualquer coisa eu ajusto mais tarde... Mas enfim... É... Bora voltar pro campo... Comprar algumas coisas... Principalmente... É... Kit médico... Tá ligado... Porque... É uma coisa que eu uso direto... Só não lembro pra onde que é... Ah não... É aqui... É aqui... Ali mesmo... Ah não... Ah não... Nossa mano... Muito melhor ter um botão pro dash... Cara... Tá... Hum... Hum... Vamo ver aqui... É... Não precisa de muito... Só 58... Tá bom... Opa... Não... Vamos ver aqui... O que que ela... Tem mesmo... Ah... Storage... Eu quero um de 16... Oh... Oh... Posso pegar 24... Chapô... Tá... Vamos ver aqui... Skills... Não pode program não... É... Plugin chips... Quais que eu tenho? Max HP up... Sound... Shockwave... Tá... Vamo pegar isso aqui... Weapon attack up... Shockwave... Shockwave... Não... Não... Melhor defense não... Max HP up... 3... Auto heal... Não... Isso aqui é só pro... Pera aí... Oh... Isso aqui eu vou pegar... Fate range up... Isso aqui seria bom pra caramba... Mas enfim... Drop rage... Taunt up... Ah... Uh... Isso aqui também era bom pra caramba, cara... Mano... É... Isso daqui agora... É meio que tipo... Os upgrades que eu posso... Posso fazer nela, tá? O que eu comprei aqui na loja... Dessa mina aqui... Foi meio que mais memória... Aqui ó... Foi mais memória pra mim instalar os upgrades... Ta vendo aqui ó... Mais 8... Mais 8... 8... 16... 24... Aí com essa memória... Pera aí... Pera aí... Pera aí... Opa... Foi mal... Com essa memória... Eu posso colocar esses chips, tá? Tá vendo aqui ó... Essa daqui é o que eu tenho disponível, tá? E aqui é o que eu ainda posso comprar... Pra... Pra aumentar a capacidade dela... Aí... Cada chip tem o seu... O que aqui tá? Dois... Enfim... Cada chip aqui tem o seu... Tem a sua funcionalidade, tá? É... Tem alguns chips aqui... Que são do sistema operacional... Não tem... Não tem melhora... Sabe? É só realmente coisa do sistema mesmo... Esse daqui... É do... Da UI... Do jogo mesmo... Se eu tirar esse daqui... Ele não aparece pra mim... É... A barra de vida... Sabe? Tem muita coisa da hora... Dá pra eu tirar por exemplo... Se esse daqui tá ocupando muito espaço... E eu não uso... Pô... Eu tiro fora... Boto outra coisa, entendeu? Ele é bem customizável... Mas por enquanto pra mim... Isso tudo aqui... Eu acho que é importante, tá ligado? Então eu vou deixar... Aí eu posso ir instalando mais coisas... Upgrades... Defensa... Aumento do HP... Entendeu? Ah, mano... É bem confuso... Não vou mentir não... Mas... Eu gostei desse tipo de... De skill tree... Tô achando que o jogo tá travando um pouquinho, cara... Sei lá, viu? Tá... Não é um pouquinho não... Ele tá travando mesmo... Ontem não tava assim... Tem que achar onde que eu tô aqui... Tá aqui, né? É... Aqui mesmo... Só se ficar reto... Não vou mentir, mano... Esse mapa é ruimzão... Opa! 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 Olha, aqui tem um shopping Vamos ver o que ele tem Machine Spear Machine X Machine Sword É de boa Nossa, eu devia ter falado Nossa, devia ter visto isso da porta Opa Fazer algum pelejo na minha arma Item Small Recovery Enemy Data Textar Minimap Safe Points Fast Cooldown Ah, mas 2%, uma posta Anti-chain Damage Hum Será que cabe? Eu preciso disso, cara Vamos ver, vamos ver, vamos ver Tomara que dê, mano Eu acho que não vai dar Aqui Anti-chain Damage Anti-chain Damage Aqui Nossa, já tinha um monte Já tem 11 disso Por que que eu comprei mais um? Ah, eu sou burro Ah, caralho Vender algumas coisinhas Eu quero vender o nosso programa Aqui Eu fiz merda Eu fiz merda Eu fiz merda Eu queria vender só um Eu não posso vender um Eu fiz merda 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 E eu não salvei. Ah não... Existe jogador profissional. Existe jogador bom. Existe jogador razoável. Existe jogador que não entende muito bem do jogo. Existe jogador ruim. Existe jogador que não deveria nem estar jogando. E existe eu. Puta merda, mano. Como eu gosto muito dessa parte, vamos passar de novo. Vamos pegar um pouco extra de caixa aqui. Esses jogador podem ter de novo aqui, para ver. Não, 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 não... Não, não, não. Não negativo, negativo. O que é que nãoيدão? Tchau. Não, não, não... Não, não, não... Como é que eu... Ah, tá. Vamos lá. Vamos ver se dá pra fazer um upgrade. Não. Não tá. Agora vamos salvar. Por que é que eu tô brilhando? Ah, eu tô sendo curado. Legal. Uau. É uma cura bem lenta. Não é melhor do que nada. Aqui. Tricep. Acabei de almoçar, mano. Morrendo de fome, cara. Tá louco. Saca sem fundo da porra. Tá. Com quem que eu tenho que falar? Ah, vamos salvar aqui? Aqui. Pascão. Ah, não é? Oh, eu tenho Android machines. Oh, eu tenho Android machines. Oh! Espera aí, eu não posso ver a outra SiteQuest enquanto tá rolando isso? Jura mesmo? Ah, mano, eu vim aqui à toa, não acredito... Ah, não é toa! Ih, olha o tempo mudando! É, gente, vai chover! Para onde? Nossa, essas músicas são muito boas, mano! Oh! Jesus! Oh! 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 Ah! Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Na real mesmo? Vamo ver aqui, vamo ver aqui Map Mode Só tem aquela missão lá que eu não consigo entrar Opa! Aquela Crash Agora eu quero salvar Valeu Ixi, esses bichos de novo A gente vai salvar Ah tá É aqui Ah Tobi, peraí Tobi, peraí Tobi, peraí Tobi, peraí Tobi, peraí Tobi, peraí Então, peraí Não, acho que não tem necessidade A parte de descanso A parte de descanso Não tem preocupação Não tem preocupação Não tem preocupação Pode ser Pode ser Pode ser Ahn A parte de descanso A parte de descanso Mapunimaku Ahn Desgraça Mas vamos né mano, side crash Ganhar uma coisinha a mais ou outra Não faz mal Vamos ver aqui Nossa mano, eu quero muito desbloquear o fast travel Que vai me ajudar pra caramba Por aqui É esses caras aqui atrás e ali em cima Warped wire Oh Vamos testar, vamos testar Não, 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 não Não deu certo Ok 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 Aí Bora fazer aquela side crash primeiro Ok Ok Hum O que eu faço aqui, peraí, 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 peraí Tô perdido Ah, é sério mesmo Olha isso mano Tá aberto o negócio Ah, meu Deus do céu Yokotaro Oh Uh Nossa, os inimigos são de level 20 aqui Ai, não, 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 não Sai, sai, sai Ah tá, é aqui na frente Não É, ali Aqui 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 Por que que eu não posso? Ah tá Ah Agora sim 47 minutos depois Ah Angels Ah tá 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 bom De onde que é? Ah, é tudo aqui perto Nossa, mas são 5 Não, são 4 Mas vamos pra missão principal Sotaque tá ali no... De novo, mano De novo Tchau of, tremendo De novo Tchau 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 Tchau